Vamos pra mais um vídeo? Hoje eu vou organizar o quarto, vou tá dobrando roupa, tem que arrumar a roupa do roupeiro aqui também, tá bagunçado, vou ajeitar aqui e venho me acompanhar. Música Música Já tirei as roupas desse lado aqui do roupeiro, né, que é as minhas roupas, aí vou tá dobrando agora, aí depois tem mais, tem mais pra lá, pra organizar. E tem as roupas do nenê também, que eu vou tá dando uma arrumada. Aqui, ó, não sei se vocês viram o vídeo que eu fiz esses tempos, eu mostrei, né, que a porta do meu roupeiro tinha caído, aí eu coloquei a cortina pra tapar a frente dele. Música 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 Já organizei essa parte do roupeiro, as roupas aqui, aí, aquelas ali que tá no chão tinha pra lavar, né, que é o lençol, as fronhas. Música Aí, agora eu vou arrumar o roupeirinho do nenê, as roupas dele. Música Música Treinei de arrumar o roupeiro do nenê, dobrei as roupinhas dele. Aqui também, né, já tá tudo arrumado esse lado. Agora eu vou organizar essas coisas aqui, vou dobrar, e depois vou tá varrendo o chão, passando um paninho, e tirando o pó lá daquele, daquela penteadeira, ó. Esse sapatinho do nenê aqui, ó, a única coisinha que ficou dele, pequenininho, que eu não deixei. Eu não guardei pra ninguém, guardei ele, acho tão bonitinho. Aí, eu deixo sempre aqui no roupeirinho dele. Uma lembrança de quando ele era pequenininho. Música Música Tô limpando aqui o quarto e agora desandou a água. Vou mostrar pra vocês a chuva que tá aqui. Música 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 Terminei de arrumar o quarto, tudo limpo, roupa dobrada, tirei pó, passei pano. Música E esse foi o vídeo de hoje, limpando o quarto, dobrando as roupas, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham acompanhado, tá bom? E até o próximo vídeo, e não deixe no sininho de notificações ali, pra quando tá postando alguma coisa vocês estarem vendo. Gente, eu tô num suador. E é isso, até o próximo vídeo. E é isso, até o próximo vídeo. E é isso.